Olá a todos, sejam bem-vindos ao 22º Congresso Brasileiro de Ergonomia. A seguir, gostaríamos de apresentar o trabalho intitulado Desempenho Resiliente na Saúde – Uma Perspectiva Socio-Ergonômica, de autoria de Estela Terra e Tarcílio Zaurin. A ergonomia pode ser investigada por uma grande variedade de interesses que inclui fatores fisiológicos, psicológicos e sociológicos. A socio-ergonomia, diferentemente da parte psicológica que estuda a mente de um indivíduo, é uma abordagem multiagente estudando as interações do ponto de vista sociológico aplicados ao sistema de trabalho. As interações sociais são essencialmente um processo de feedback, contemplando três tipos, positivo, negativo e absente. Em um sistema de trabalho, o amortecimento do estresse devido ao apoio social é a propriedade predominante dentre as descobertas sobre o envolvimento em relacionamentos interpessoais e ainda melhor o bem-estar individual e comunitário. À vista disso, o objetivo desse estudo é identificar os atores mais centrais de uma equipe multidisciplinar em um sistema sociotécnico, além de mensurar a contribuição individual para o desempenho resiliente organizacional. Estudos anteriores já mostraram que a comunicação entre colegas de trabalho desempenha papel essencial na qualidade do cuidado ao paciente, assegurando o seu tratamento com segurança. Uma forma de fazer um diagnóstico sócio-ergonômico é através da análise de redes sociais, que é uma ciência comportamental interdisciplinar, na qual a principal forma de abordar as relações sociais é por meio das métricas de centralidade, dentre as quais se destacam o grau, a intermediação e a proximidade. Aliado à análise de redes sociais, o desempenho resiliente de sistemas é comumente investigado pelos quatro potenciais de resiliência. A saber monitorar implica em saber o que procurar, antecipar implica em saber o que esperar, responder implica em saber o que fazer e aprender implica em aprender com falhas de sucesso. O método de pesquisa foi um levantamento em um serviço de radiologia hospitalar aplicando a técnica de análise de redes sociais e a coleta foi por meio de questionário, observação e pesquisa documental durante os meses de outubro e dezembro de 2020. Como resultados, a tabela dos atores top 10 mais centrais no potencial de aprender mostra os atores mais consultados para aprender com eventos positivos ou negativos. E considerando os quatro potenciais de resiliência, foram encontrados ao total 13 diferentes atores entre os quatro redes, sendo eles técnicos em radiologia, enfermeiros, assistentes administrativo e médicos radiologistas. Assim, em geral, o perfil dos atores que mais contribuem para a resiliência organizacional, de acordo com os rankings top 10, é o seguinte, turno da manhã trabalha apenas nessa empresa, longo tempo de experiência no serviço e toma a iniciativa de oferecer auxílio aos colegas. Ainda constatou-se a associação entre trabalhar em um turno não fixo e os potenciais de resiliência, exceto por aprender, indicando que a flexibilidade dos atores trabalhar em diferentes turnos proporciona desempenho resiliente ao sistema, bem como os atores que trabalham no turno da manhã apresentaram associação com todos os potenciais de resiliência, indicando maior contribuição desses para o desempenho resiliente do sistema. Os sociogramas mostraram o desequilíbrio na contribuição de um mesmo ator, por exemplo, o M11, entre as redes monitorar e aprender. A existência de atores centrais e periféricos, a densidade da rede monitorar ser maior que a rede aprender, sendo importante salientar que além da visualização do suporte social é demonstrado assim as lideranças informais, que são peça-chave para influenciar hábitos individuais e promover mudanças culturais. Assim, a qualidade do ambiente social no trabalho, que influencia o bem-estar subjetivo através do apoio social, pode prevenir o estresse no trabalho ou pelo menos ajudar os trabalhadores a lidar com a situação de forma mais eficaz. Nesse estudo, verificou-se o perfil dos atores mais centrais e que fatores como a jornada de trabalho e a posição hierárquica proporcionam maior centralidade. Portanto, profissionais com mobilidade entre turnos, longo tempo de experiência, turno da manhã contribuem mais para o desempenho resiliente do serviço de radiologia. Logo, a devida capacitação e aconselhamento para os atores mais centrais seria de grande valia a organização para oferecer suporte social adequado e aprimorar o desempenho resiliente. Muito obrigada!